As vésperas do G7, Joe Biden e Boris Johnson se encontraram pela primeira vez nesta quinta-feira determinados a assinar um novo Pacto Atlântico, mas em um contexto complicado pelo Brexit e suas consequências na Irlanda do Norte. Biden destacou ao chegar ao Reino Unido que esta primeira viagem internacional tem o objetivo de marcar o regresso dos Estados Unidos após o mandato de Donald Trump. O democrata vai fazer um giro pela Europa e participar da cúpula das sete maiores economias mundiais, além de se reunir com o presidente russo Vladimir Putin. Para marcar a importância do relacionamento com o Reino Unido, Biden iniciou sua visita se reunindo com o primeiro-ministro britânico em Carbis Bay, cidade costeira do sudoeste da Inglaterra, onde o G7 será realizado de sexta a domingo. Biden e Johnson estavam com suas companheiras Jill e Kerry. Os dois dirigentes irão posteriormente assinar uma nova Carta Atlântica concebida segundo o modelo acordado pelos seus antecessores Roosevelt e Churchill há 80 anos, mas levando em consideração novas ameaças como os ciberataques e a crise climática. O documento pretende reafirmar que, embora o mundo tenha mudado desde 1941, os valores permanecem os mesmos quando se trata de defender a democracia, a segurança coletiva e o comércio internacional. Mas as tensões em torno da Irlanda do Norte em decorrência do Brexit ameaçam o melhor resultado da reunião.